Opa! Agora sim, voltamos! Muito bem, jovens! E aí, pessoal de Bonalagoa? Estamos de volta para a nossa segunda aula, né? A gente vai até 11h30. Tá certo? Não fujam, pelo amor de Deus, continuem com a gente. E não durmam, jovens. Pelo amor de Deus, a gente está fazendo umas questõezinhas aqui interessantes e tal. Melhorando nosso conhecimento na parte de porcentagem, tá? Galera de Coivaras, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Rio Grande do Piauí, Josenir e a Mariana lá na Seduc. Bom dia! Beleza? Vamos continuar? De boa na Lagoa? Tranquilo? Acompanha comigo aqui, jovens, olha. Ó, na questão anterior, deixa eu pegar bem aqui minha canetinha aqui rapidão. A gente ficou neste dilema aqui, né? 2.928, melhor dizendo, 292.800 sobre 91,5, né? Quando você efetuar essa conta, dá 3.200, tá? Dá 3.200. É a resposta da questão anterior, tá certo? Se você que está assistindo nossa aula gravada, está se perguntando, ô gente, questão anterior, é porque tu está dando uma de espertinho. Tu foi na plataforma e viu duas aulas e clicou só na segunda, né? Por isso, volte e assista a primeira, 45 minutos, rapaz. Beleza? Volte e assista a primeira, de boa, tranquilo. Por isso, acompanha comigo, atenção, olha só. Gente, vamos correr aqui para a gente chegar em prejuízos e lucros. Bora? Bora correr aqui? Tem algumas questões aqui que a gente pode fazer em aulas futuras, tá? Que o nosso objetivo é chegar em prejuízos e lucros, né? Beleza, beleza, beleza. Cadê, 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 cadê? Tinha questão aqui, meu amigo. Eu quero que a gente chegue logo em prejuízos e... Tá aí, né? Show de bola. Descontos, né? Descontos, jovens. Olha só. Uma transação comercial pode dar lucro. Né? Nosso objetivo. Lucros e prejuízos, né? Pode dar lucro, né? De forma análoga, pode ocorrer o quê? Prejuízo. Isso acontece quando o valor de venda é menor que o valor de custo ou de compra. Você obtém um produto, né? Sou dono de um comércio. Vou vender ali arroz, feijão, né? Carne, bebidas. Se eu obtenho esses produtos por um valor de... Estou chutando aqui, tá? Estou chutando. Se eu obtenho esses produtos por um valor de dois mil reais e vendo todos eles por menos de dois mil, eu estou obtendo prejuízo. Eu estou obtendo prejuízo. Né? Eu estou obtendo prejuízo. Beleza? Isso acontece quando o valor de venda é menor que o valor de custo ou de compra. Do mesmo jeito, você, jovens, que vai se formar, né? Isso no curso técnico em finanças. Pessoal, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas pelo menos vocês já viram, né? Tem restaurantes aí, né? Todo elegante, diferenciado e tal. Um atendimento top, né? Isso. E tudo de boa na lagoa. O restaurante todo personalizado, né? Pessoal, tudo isso é cobrado de você que está frequentando aquele restaurante. É, tudo isso é cobrado de você. É por isso que aquele restaurante todo chique, elegante, diferenciado, personalizado, os produtos que ele vende, dispõe, né? Disponibiliza, são caros. Rapaz, eu fui... Pronto, vou te dar um exemplo. Algo da minha cabeça, mas eu fui, né? Frequentei e realmente estava enganado. Coco Bambu. Galerinha, tem um restaurante aqui em Teresina chamado Coco Bambu, né? No início eu achava, rapaz, é um restaurante chique, não dá certo a gente ir, não. Deve ser caro demais. Fui incentivado por amigos aí, mas aí no caso, fomos para um almoço, né? E gente, a comida é maravilhosa. A comida é maravilhosa. E eles têm o detalhe do aplicativo no celular que você ganha desconto, né? Se você ativa aquele alimento que você está selecionando ali. Não, eu quero comer o carne de sol do sertão. Epa, respeite. É um arroz com carne de sol fazendo propaganda aqui do restaurante. Professor, você está ganhando quanto por isso? Queria estar ganhando alguma coisa. Beleza? Gente, maravilhoso. E não é caro, tá, gente? Não, não, não achei. Não, não é barato, logicamente. Achei um preço justo. Achei um preço justo, né? Com o desconto que ele fornece no aplicativo, achei um preço justo. Vale a pena. Aconselho, né? Se no grupo de amigos ali tem cinco, seis pessoas que com meio quilo de arroz. A gente não tem amigos assim, né? Que um sozinho com meio quilo de arroz. Sozinho. Pois, meu amigo, pode levar, tá? Que compensa. Tá certo? E o restaurante, ele é todo diferenciado, personalizado. E isso é comprado de você. Isso é colocado na sua conta. Climatizado, no ar-condicionado, né? Prazer, Terezinha Piauí. Com certeza, as outras cidades também aí, né? Tem essa característica do calor do Piauí, não é isso? Tudo isso, gente, é colocado na conta do cliente. E o técnico em finanças, né? Ou o profissional formado na área de finanças, ele, contratado pela empresa, pelo restaurante, beleza? Ele diz ao gerente ou ao dono do restaurante que ele tem que colocar isso na conta do cliente, porque senão, no final do mês, vai sair da conta do dono ou da conta do gerente. Meu amigo, uma conta... Quem tem ar-condicionado em casa, a conta de energia não é barata, não. Aí tem uma iluminação diferenciada, né? Essa conta de energia, por causa desta iluminação, também não é barata, não. Tá certo? Tudo isso, o dono não paga. É transferido para a conta do cliente. O cliente não usufruiu do ar-condicionado, da iluminação, não é isso? Pois é, bota na conta do cliente, né? Inclui isso no valor da comida ali, no caso, se você faz parte de um restaurante, né? É o responsável de finanças do restaurante, é isso, é colocado na conta do cliente, tá? Tranquilo? Pois é. Você que vai se formar na parte de finanças, né? Fique atento a tudo isso, tá? Não é simplesmente... Não, rapaz, olha, é uma Maria Isabel aqui com uma carne de sol, vinagrete, farofa. Não. Então, vamos botar só o custo de obter tudo isso. Não, senhor. O cozinheiro para fazer isso custa quanto? O cliente ali, usufruindo da sua energia, né? Está no espaço fechado, climatizado, né? Ele demorando ali, esperando pelo alimento, usufruindo ali do ar-condicionado. Custa quanto? No final do mês, essa conta de energia vai chegar para o dono do restaurante, tá? Tudo isso é transferido para a conta do cliente, tá? Vamos aqui comigo, ó. Por razões comerciais, pode ocorrer um desconto. Um desconto não implica necessariamente em um prejuízo. Beleza? Mas, para o cálculo da taxa percentual, seja de um desconto ou de um prejuízo, procedemos da mesma maneira. Comparamos o módulo da diferença entre os preços de custo e de venda com o preço de custo ou com o preço de venda, conforme conveniência do contexto. Como assim, professor? Presta atenção, olha. Não entendi isso. Olha só. Temos o custo. O que é o custo? É aquilo que você gasta para adquirir o produto. Você é um comerciante. Vou sempre dar o exemplo do restaurante, que eu... Não é porque eu trabalhei em restaurante, não, mas eu, aqui e acolá, eu gosto de frequentar. Procuro locais que têm bom atendimento, comida aqui de qualidade e tal, do valor. E eu presto atenção nisso, né? Na questão do atendimento e tal. Valor de custo. O que é isso? É quanto o restaurante gasta para obter o arroz, o feijão, a carne, a salada, o peixe, o frango, né? Rapaz, quanto é que eu vou gastar para ter tudo isso? Valor de custo, né? Ou de compra. Valor de venda. Eu vou vender isso por quanto, né? Vamos montar aqui o prato, baião de dois, né? O Amarizabel, com aquele frango desossado e tal. Vamos vender isso por quanto? Beleza? Valor de venda. Desconto, né? Rapaz, será que tem... Se o cliente comprar uma mesa com duas famílias, rapaz, se o cliente comprar ali um filé com fritos, não, um contrafilé, né? Ou um filé e um frango, será que a gente não consegue dar um desconto para ele que não me dê prejuízo, né? Se ele comprar um combo, não é isso? Filé com bacon, um frango desossado ou um alcatra ali, refeição, né? Para três, quatro famílias ali na mesa, trouxe a família para comemorar, né? Será que se eu der um desconto para ele não é lucro para mim? Não é isso? E a taxa percentual do desconto? Olha aí. Tudo isso, gente, está incluso no quesito desconto, que é para avaliar se eu vou ter prejuízo ou não. Olha o detalhe. Ó, o meu desconto, gente, é o módulo. O que é o módulo? É o valor positivo, informalmente, tá? De maneira informal. Você pode associar dessa maneira. Tá vendo que são duas barrinhas? Cuidado, tá, gente? São duas barrinhas, né? O desconto é o módulo do custo menos a venda. O módulo do custo menos a venda. E o que é a minha taxa? Aí eu tenho a taxa de desconto sobre o valor de custo. Eu vou dividir esse meu desconto sobre o preço do custo, o valor do custo. E eu tenho ainda a taxa de desconto sobre o valor de venda. A taxa de desconto sobre o valor de venda, jovens. Eu vou dividir o meu desconto pelo valor de venda. Tá? Essa taxa é uma comparação entre, né, o desconto, e, por exemplo, a taxa de desconto é uma comparação entre o desconto e o valor do custo. E ali eu tenho uma taxa de venda. É uma comparação entre o desconto e o valor de venda. Vamos colocar isso na prática para ver se a gente entende? Tudo isso é desconto, gente. Tudo isso é desconto. Eu tenho um desconto sobre o custo e eu tenho um desconto sobre a venda. desconto sobre o custo. Em que situação é que mais aparece isso? Na hora que eu vou comprar os produtos do meu restaurante. Rapaz, eu não vou comprar, eu não vou no fornecedor, né, na distribuidora comprar 5 quilos de arroz. Eu tenho um restaurante. Meu restaurante é muito frequentado. É no mínimo 100 quilos, 200 quilos que eu vou comprar. né, então, só vou lá no fornecedor, na distribuidora. Meu povo, pelo amor de Deus, né, você não vai no supermercado, você é dono de um restaurante, você não vai no supermercado comprar arroz, tá certo, nem feijão e nem carne, tá? Você vai direto no distribuidor, você procura o distribuidor que o preço é mais em conta e você ainda vai negociar com ele, né, o vulgo, o peixe em chá, né, esse, para conseguir um desconto maior. Né, isso é a situação em que você tem o, a taxa, né, de desconto sobre o preço de custo. Qual é a situação que você tem a taxa de desconto sobre o preço de venda? Quando você, você não, quando o cliente vai negociar com você, né, jovens, somos brasileiros, brasileiro não desiste nunca, quem é o brasileiro que não gosta de um desconto? hein? Eu mesmo, meu amigo, dependendo da situação quando vou para um restaurante, rapaz, olha, o garçom traz a conta, meu amigo, quem é no seu restaurante que consumiu tudo isso aqui? Me mostra uma mesa que consumiu tudo isso aqui, olha, produção. Produção, quem é nessa mesa que consumiu tudo isso aqui, olha, grátis, me dá um desconto, me dá um desconto, na hora que o garçom traz a conta, rapaz, me dá um desconto não, não sei, aí o garçom já fica, rapaz, realmente, né, para consumir tudo isso aqui, aí a gente já, isso é o quê? O cliente negociando com o garçom, talvez o garçom chame o gerente para ver se consegue um desconto maior para você negociar com o gerente, né, isso é a taxa do desconto sobre a venda, tá, você tem essas situações, tá, e isso, gente, é interessante você ter o técnico em finanças e que ele já saiba, ele indique ao restaurante, olha, se chegar essa situação para poder dar um desconto para aquela mesa X ali, ou então, tem uma mesa de amigos aqui, né, amigos do dono do restaurante e tal, que o dono sempre gosta de dar desconto para os amigos aqui quando vem, né, tu dá esse desconto aqui, você fornece esse desconto aqui sobre o preço de venda, tá certo? Olha aí, ó, o preço de custo, vamos colocar na prática, tá, em exemplos ainda tranquilos, calma que a gente vai chegar em situações mais elaboradas, o preço de custo de uma calculadora é de 160 reais, ou seja, comprar uma calculadora, uma calculadora científica, né, mais elaborada, é 160 reais, e foi vendida com desconto de 20 reais, ela foi vendida com desconto de 20 reais sobre o preço de custo, ou seja, 20 reais sobre o preço de 160, calcular o valor da venda, o valor da venda, jovens, nada mais é, olha só, custo, né, o valor do custo foi de, peraí que aqui tá, 160, né, olha aí, ó, jovens, temos um pequeno erro aqui, o preço de custo de uma calculadora é 160 reais, né, foi vendida com desconto de 20% sobre o preço de custo, desculpa, 20% não, 20 reais sobre o preço de custo, né, calcular o valor da venda, não é isso? O valor da venda, jovens? Não. Qual a taxa percentual de desconto em relação ao valor do custo, né, desculpa, gente, os dados aqui são de outra questão, tá, meu povo, vamos fazer aqui, quem sabe se vira nos 30, né, o preço de custo de uma calculadora é 160 reais, tá aqui, preço de custo dela, a gente bota aqui, 160, foi vendida com desconto de 20 reais, o desconto foi de 20 reais, beleza, sobre o preço de custo, tá, sobre o preço de custo, calcular o valor de venda, vocês lembram da fórmula? Olha só a fórmula aqui, a gente acabou de falar, jovens, olha, desconto, né, igual o módulo do custo menos a venda, né, o módulo, gente, é porque caso esse valorzinho aqui dê negativo, ele sempre vai ficar positivo, tá, por isso que é módulo de custo menos a venda, tá, beleza, e se ele sair negativo, é porque você teve prejuízo, tá legal? Vamos lá, jovens, custo menos a venda, ó, o desconto não foi de 20, né, o desconto não foi de 20, então 20 é igual ao módulo, né, do custo, 160 menos a venda, olha aí, ó, você traz, ó, do jeito que tá aqui, deixa ele positivo, né, traz o 160 pra cá, você vai ter venda menos 160 igual ao valor, a menos o valor de venda, né, então você vendeu por quanto, jovens, ó, 20 menos 160, 20 menos 160, isso é igual a menos 140, olha aí, ó, então seu valor de venda foi de 140, galerinha, você comprou a calculadora por 160 e vendeu com um desconto de 20 reais sobre o preço de custo, né, você vendeu com um desconto de 20 reais sobre o preço de custo, você diminuiu o valor da calculadora 20 reais, você vendeu por 140, você teve lucro ou prejuízo, pensa aí comigo, você comprou por 160 e vendeu por 140, né, aí ele pergunta, a taxa percentual de desconto em relação ao valor de custo, como é a fórmula da taxa, valor de custo, tá, valor de custo, olha só, desconto sobre o preço de custo, essa é a taxa em relação, exatamente isso aí, Nova Santa Rita teve prejuízo, né, olha aí gente, ó, vai ficar o que? A minha taxa, vou fazer aqui, ó, e vai ser igual a, ó, desconto em relação ao valor de custo, né, vai ser o desconto que foi de 20 reais sobre o valor de custo que foi de 160, ó, então vai ser 20 sobre 160, simplifica zero com zero, né, fica 2 sobre 16 que é igual a 1 oitavo, né, ó, 1 oitavo, isso dá zero vírgula 125, tá, zero vírgula 125, então, o seu desconto em relação ao valor de custo foi de, atenção, 12,5%, o seu desconto em relação ao valor de custo, né, mas aí, ele teve prejuízo, porque ele comprou a calculadora por 160 e vendeu por 140, teve prejuízo, tá certo? Teve prejuízo. E, produção, me dá 3 minutos aí. Tchau. 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 Opa, vamos lá. E aí, galerinha, voltamos. agora sim. Beleza? De boa na lagoa. E aí, jovens? Prejuízo, né, Nova Santa Rita, Coivaras, deixa um time aí para você analisar o nosso raciocínio, tá? Beleza? Vamos aqui comigo, ó. Cadê? deixa eu pegar o valor de custo de um ventilador, deixa eu pegar minha canetinha bem aqui. Mais uma. Olha aí, ó. O valor de custo de um ventilador é de 110 reais. sua venda foi realizada com desconto de 10% sobre o preço de custo, né? O desconto, gente, foi de 10% sobre o preço de custo. Qual o valor de venda, né? Vamos lá. O desconto foi 10% sobre o preço de custo, não é isso? Galerinha, o ventilador custou quanto? O ventilador custou 110. 10% sobre o preço de custo foi o desconto. Então, o desconto foi de quanto? Ó, 110 é 100%. Eu quero 10%. Esses 10% aqui vai ser quem? Vai ser o meu desconto. O meu desconto foi de quanto, então? O meu desconto foi de 11 reais. O meu desconto foi de 11 reais, né? Aí ele pergunta, a sua venda foi realizada com um desconto de 10% sobre o preço de custo. Qual o valor de venda? Aí a gente tem a nossa fórmula, né? Desconto é igual ao módulo do custo menos a venda, né? Olha aí, ó. Ou você poderia fazer assim, ó. É... Tá certo, é isso mesmo, né? Quanto é o desconto? 11. O custo foi 110 menos a venda. Menos a venda, né? Tá no módulo, né? Do jeito como está no módulo, ele sai, não é isso? Então, 11 é igual a 110 menos a venda, tá? Joga o 110 para o outro lado, ou troca de posição, venda e 11, ó. Menos a venda e o 11, troca de posição, né? Vai ficar assim, ó. A venda é igual a 110 menos 11. Então, a venda foi de quanto? A venda foi 110 menos 11 foi de R$ 99,00. Olha aí, ó. Ele vendeu, né? Só no prejuízo, né? Beleza? Qual o valor da venda? Foi de R$ 99,00. Olha aí. Sua venda foi realizada com um desconto de 10% sobre o preço de custo. Tudo bem até aí? De boa na lagoa? E aí, galerinha? E aí, galerinha? E aí, galerinha? Tive um prejuízozinho aí também, né? 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 Cadê a participação de vocês? Vamos lá. Tchau. Posso seguir em frente, jovens? Posso seguir em frente, jovens? Posso seguir em frente? Posso seguir em frente, jovens? Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Galera, esse calor aí, acho que todo mundo foi-se embora já, né? Rapaz, acredito não. Uma serra elétrica foi vendida por 450 reais. Ó, vendida, vendida, meu preço de venda com 50 reais de prejuízo sobre o valor do custo. Qual o valor de custo e a taxa percentual, olha só, aqui ele já está perguntando a nossa taxa percentual de prejuízo sobre o valor de venda. Tá, ó, sobre o valor de venda. Então, vamos lá, acompanha comigo. Ela foi vendida por 450 reais, com 50 reais de prejuízo sobre o preço do custo. Galerinha, vendida, vendida, 450 reais. Se ela teve 50 reais de prejuízo sobre o valor do custo, né? De prejuízo sobre o valor do custo, né? Significa, jovens, então, que o custo dela foi quanto? O custo dela foi quanto, gente? O custo dela é o valor de venda mais o prejuízo. O custo dela foi quanto, 450 reais mais 50, né? O custo dela foi de quanto? O custo dela foi de 500 reais. O cara comprou, né, a serra elétrica por 500 reais, utilizou e tal, né? E quando foi vender, né, isso, é, vendeu por 450, teve um prejuízo aí de 50 reais, né? Teve um prejuízo aí de 50 reais, né? Aí ele pergunta, qual o valor do custo, 500 reais, e a taxa percentual do prejuízo sobre o valor de venda? A taxa percentual, né, sobre o valor de venda, né? A taxa percentual, a gente precisa do desconto. Como é que eu calculo o desconto? Desconto é o módulo do custo menos a venda. Meu desconto nada mais é quanto é o custo? O módulo de 500, menos a venda, que foi 450. Então, meu desconto foi de 50, né? O meu desconto foi de 50, tá aí, ó. Beleza. Ok. Muito bem. Só que eu quero a taxa. O que é a taxa? Taxa nada mais é que o desconto sobre o custo ou sobre a venda. Mas que ele quer a taxa percentual de prejuízo sobre a venda, né? Então, nada mais é do que o desconto sobre a venda. Ou seja, 50, que foi o meu desconto, sobre a venda. Quanto foi a venda? Isso é 450. Isso dá, simplifica aí, né? Dá para dividir tudo por 50, dá um nono. Dá um nono, né? Multiplica por 100 e divide por 9. Dá quanto isso, jovens? Que é a nossa taxa? Você multiplica por 100 e divide por 9, né? Dá aproximadamente 11,1. 11,1%. Essa aí foi a sua taxa percentual de prejuízo. Sua taxa percentual de prejuízo. Tá legal? De boa na lagoa. Tudo bem até aí? Produção, me dá dois minutos aí para a galera analisar nosso raciocínio. Pode chegar lá para o senhoras. E aí O senhoras e o senhoras e o senhoras e o senhoras e orçanada senhoras e o senhoras e o senhoras e eu jáim Porqueimann e vocês! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto